Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu logo, logo vou dizer para vocês quem é que vai participar e vai responder as perguntas que vocês fazem aqui para o programa. Está legal assim? Então está bom. Lembrando que os nossos endereços para perguntas são os seguintes, vocês podem usar o nosso WhatsApp e também podem usar o nosso e-mail, ambos estão aí na tela para que você saiba direitinho o que vai perguntar. Não precisa perguntar também só sobre o tema do dia, pode perguntar sobre qualquer tema que nós tratamos aqui no programa. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você entra no site da TVE e clica lá onde está escrito TVE ao vivo. Aí você fica assistindo o programa da melhor maneira possível. Pode ficar de calçãozinho vendo o Jogo do Brasil. Bom, coisas assim, né? Lembrando a vocês que hoje eu terei o direito previdenciário aqui no programa e eu tenho um prazer muito grande de receber aqui uma especialista em direito previdenciário que é a doutora Luciana Souza. Tudo bem, doutora Luciana? Tudo bem, Machado. Prazer é meu em estar aqui. Tá, que bom. Eu tenho muitas perguntas aqui, viu, doutora Luciana? Eu até já vou colocando meus óculos porque são muitas as perguntas que chegam aqui e a gente vai respondendo a todas. A primeira pergunta é da dona Ilza. Uma pessoa é concursada e trabalha em uma prefeitura do interior na área da limpeza. Iria se aposentar esse ano, mas foi informada que teria que trabalhar mais dois anos porque esses dois anos de pandemia não contam para se aposentar e que também vai ganhar a aposentadoria de aposentadoria, R$ 800. Essas informações assim conferem, doutora? Não, não conferem essas informações. Em primeiro lugar, sempre que houver contribuição previdenciária, esse tempo vai ser considerado sim para a aposentadoria. Não importa se foi durante a pandemia ou não. Então, se ela trabalhou e se ela teve contribuições previdenciárias durante os dois anos de pandemia, esse tempo deve sim ser computado para fins de aposentadoria. Além disso, com relação ao valor do benefício, não procede essa questão de que ela receberia R$ 800, porque independentemente da média de salários dela, nunca a aposentadoria poderá ser com valor abaixo do salário mínimo. Então, pelo menos, o salário mínimo é sempre garantido. Então, não tem nada de verdade aqui, né? Esses dois anos contam e os R$ 800 não existem, é verdade. É, ela não precisa se apavorar, porque essas informações seriam muito ruins para ela. Muito ruins, é barbaridade. A próxima pergunta é do João, que não sou eu, mas é João também, meu tocai. Eu ganhava um pecúlio por acidente de trabalho e quando me aposentei, o INSS tirou isso. Ele quer saber se o INSS está certo, doutora. Sim, pelo seguinte, o benefício que é conhecido, comumente conhecido como pecúlio, na verdade é o auxílio-acidente. É um tipo de benefício que é concedido para aquelas pessoas que sofrem algum acidente de qualquer natureza e ficam com alguma sequela que reduz a sua capacidade para o trabalho. Então, é concedido esse benefício no valor de 50% do salário de benefício do segurado, tendo em vista as restrições que essa sequela impôs a ele para exercer a sua função. Esse benefício, ele cessa no momento da aposentadoria. Isso foi previsto em uma lei de 1997. Então, a única forma de poder acumular o auxílio-acidente com a aposentadoria é nos casos em que o acidente ocorreu antes de 1997 e a aposentadoria também foi concedida antes de 1997. Então, naquela época, como não existia essa vedação legal de acumulação, naquela época, então, era possível acumular. Hoje, não pode mais. Então, hoje, quem recebe o auxílio-acidente e se aposentar, deixa de receber esse benefício. A próxima pergunta é do Hélio. E o Hélio diz o seguinte aqui, o consumidor em pauta é o melhor programa. Poxa, Hélio, para nós, você é o melhor telespectador ou um dos melhores telespectadores, porque fazer uma homenagem dessas é lógico que nós gostamos muito. Tá bom, Hélio? Muito obrigado. Eu tenho artrose, bursite, tendinite, inflamação nos dois ombros e hérnia de disco na coluna. Estou em auxílio-doença. Se ele já está em auxílio-doença e a incapacidade dele para o trabalho já é permanente, ele pode, sim, pedir a aposentadoria por invalidez. Ou, que hoje é chamado de benefício, por incapacidade permanente. Então, sempre que um segurado do INSS estiver impossibilitado de trabalhar de forma definitiva, não tiver uma possibilidade de recuperação, sim, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez. Tem uma pergunta aqui de uma anônima, doutora, que diz o seguinte. Sou pensionista por morte de meu marido, que faleceu há 13 anos. Tem como eu pedir revisão de valores? Ele era auditor fiscal do INSS e recebo os dois salários mínimos. Tem ou não tem, doutora? Provavelmente, no caso dela, já ocorreu a decadência. Existe um prazo para solicitar revisões de benefício. No INSS, esse prazo é de 10 anos. No serviço público, de 5 anos. Provavelmente, no caso dela, seria uma aposentadoria por uma pensão relativa a algum regime próprio de previdência social. Nesse caso, já teria passado o prazo para ela solicitar uma revisão de benefício. Então, por isso, é sempre importante estar atento a esses prazos. Existem algumas exceções. Por exemplo, no INSS, quem teve a sua renda mensal inicial limitada ao teto pode revisar o benefício, independentemente do prazo, porque não se trata de uma revisão da renda mensal inicial. Então, existem algumas exceções. Mas, como regra geral, já estaria, já teria ocorrido o prazo decadencial para a revisão do benefício dela. É, porque o marido dela morreu há 13 anos, né? É. Pois é. Temos aqui a pergunta do Sr. Valtor. O INSS retirou 6 anos do meu tempo de serviço, alegando que não é insalubre, mas sempre foi. Minha carteira profissional tem carimbo de ajustador de mecânico. Pedi aposentadoria especial, pois tenho 31 anos trabalhados e 53 anos de idade. Sempre trabalhei em manutenção de oficinas com graxa, óleo, sujeira e outros produtos químicos. O INSS pode retirar esses 6 anos? Meu advogado disse que terei que voltar a trabalhar em empresas ou pagar o carnê. O que o Valtor tem que fazer, doutora Luciana? Pois é, é difícil falar sem saber o que ocorreu no processo dele, porque o INSS não é que ele não pode tirar um período que a pessoa já tenha adquirido, mas o que pode acontecer é não ser reconhecido o tempo especial dele. O tempo especial depende de comprovação, não basta estar na carteira de trabalho àquela profissão. Então, é preciso comprovar, ou através do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, ou através de uma perícia judicial, por exemplo, que aquelas atividades durante todo esse período que ele trabalhou são efetivamente especiais, ou seja, são nocivas à saúde e integridade física dele. Se não ocorrer essa comprovação, então não vai ser considerado como tempo especial e sim como tempo comum. Então, provavelmente baseado nisso que o advogado dele deve ter orientado a completar o tempo faltante. É difícil a gente falar sem saber do processo, mas como regra geral seria isso. Sim, a senhora está usando a regra geral porque realmente tem poucos dados aqui. É, cada caso é um caso. É sempre importante analisar a documentação. O advogado dele é que conhece a documentação e todo o histórico laboral dele para poder afirmar isso. Porque realmente, se faltou tempo para a aposentadoria, aí a única solução seria continuar trabalhando, seja com carteira assinada, seja como contribuinte individual também. A próxima pergunta é de uma anônima. Ela diz o seguinte, meu pai faleceu há seis meses e minha mãe ainda não providenciou a solicitação de pensão por morte. Ela diz que anda sem tempo e que não consegue folga no trabalho para resolver isso. Ela ainda tem tempo mesmo? Pode perder a pensão por não ter providenciado isso ainda? Pergunta essa telespectadora anônima. Bom, perder o direito à pensão ela não vai. O que ela pode é perder os atrasados. Porque para resguardar o direito ao recebimento de todos os atrasados da pensão desde a data do óbito do segurado instituidor, é necessário que ela faça o requerimento administrativo no INSS dentro de 90 dias da data do falecimento dele. Como isso não ocorreu, o INSS só vai pagar para ela os benefícios a partir da data em que ela der entrada com o requerimento administrativo. Com relação a ela não ter tempo, talvez ela possa, não sei se ela imagina ainda que tenha que enfrentar longas filas no INSS como era antigamente, mas pode ser, acredito que sim, mas não é mais assim. Hoje para fazer um requerimento de pensão, ela pode fazer até mesmo pela internet ou pelo telefone 135, fazer a abertura do requerimento, mas pela internet, no site meu INSS, ela pode fazer uma senha para ela, que é a mesma senha para todos os serviços do governo federal, que tem o site esgov.br. E através dessa senha, ela encaminhar a sua documentação, tudo por meio digital. Então, não é necessário ela pedir folga do trabalho para fazer esse requerimento. E isso tem um horário, por exemplo? Qualquer horário. O horário, se for por telefone, 135 é das 7 da manhã às 10 da noite, mas pela internet, 24 horas por dia. Doutora Luciana, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água e a gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou tratando o direito previdenciário e conversando aqui com a doutora Luciana Souza, que responde às perguntas que vocês nos mandam. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços que vocês procurarem, vocês terão as perguntas respondidas aqui. Está bem? Quero avisar também que esse programa vai ao ar em três oportunidades a partir de alguns dias atrás. Ele entra no ar às 8h15, às 13h e às 23h30. Então são três oportunidades que você tem para assistir o Consumidor em Pauta. 8h30, aliás, 8h15, 13h e 23h30. Não tem desculpa, não. Você pode assistir sempre o nosso programa. Qualquer um desses horários aqui é bom, não é, doutora? Sim, eu achei muito boas as opções de horários, porque pega tanto aqueles que conseguem pegar a televisão no início do dia, de manhã, ou no horário do almoço. Eu costumo assistir no horário do almoço, eu gosto de ver o programa. Ou, para quem passa o dia fora, não tem oportunidade, pode ver também de noite, antes de dormir. Então, todos podem ficar bem informados e têm essas três opções de horário. Achei muito boas as opções. Então, lembrando, 8h15, 13h e 23h30. São os horários em que o Consumidor em Pauta está no ar aqui na TVR. Doutora Luciana, tem a pergunta aqui do Cristiano. Ele diz o seguinte, fui jovem aprendiz e estagiário. Gostaria de saber se esse tempo poderá ser contabilizado na hora em que eu me aposentar. Pergunta o Cristiano. Poderá ou não? Sempre é importante verificar os períodos em que houve contribuição previdenciária. Se ele foi aprendiz com vínculo empregatício, com carteira assinada, então, esse tempo deverá, sim, ser contado para a sua aposentadoria. Agora, o tempo de estagiário, não existe uma contribuição prevista para o estagiário. O que ele pode fazer, mas é muito raro, muito difícil. O estagiário, ele pode contribuir para o INSS como contribuinte facultativo e não obrigatório. É muito difícil disso acontecer. Normalmente, não tem contribuição. Então, se não houve contribuição nesse período de estágio, ele não poderá ser contado para a aposentadoria. Pois é, tem uma pessoa conhecida minha que ficou um ano trabalhando como estagiária. E depois, quando terminou o estágio dela, a empresa chamou e disse, olha, você vai continuar agora como nosso empregado. Esse ano é perdido, então? Sim, para fins previdenciários, não vai ser considerado o tempo de estágio, só a partir da data de início do vínculo empregatício. Então, a pessoa fica sem receber esse ano inteiro aí. Mas, está bom, né? É a pessoa, normalmente, é a pessoa mais moça, né? Normalmente, sim. Normalmente, é estudante que está ali como, exercendo o estágio como uma complementação do seu estudo, para pegar uma prática profissional. Mas, já fica o alerta para os nossos telespectadores, que forem estagiários, se quiserem que esse tempo conte para a sua aposentadoria, tem que contribuir, tem que fazer o pagamento da contribuição como contribuinte individual para o INSS. Então, somente dessa forma, esse tempo poderá ser contado. Aí, não existem todas as possibilidades de que a pessoa adquira um carnê e fique pagando. Sim, isso mesmo. A partir dos 16 anos de idade, já pode fazer isso. A partir dos 16. Então, a pessoa fica pagando durante esse ano e, quando for contratada definitivamente, aí ela... Aí, fica a empresa que fará esses recolhimentos. Tá bom. Então, tá. A próxima pergunta é da Dona Lídia. Sou viúva e tenho um filho com deficiência que ainda não tem 3 anos e é totalmente dependente de mim. Recebo pensão por morte no valor de um salário mínimo. O meu filho teria direito a receber algum benefício? As despesas são muito grandes e com alimentação especial, fraldas, remédios e não estou dando conta de pagar tudo. Como é que a Dona Lídia resolve esse problema, doutora? Pois é, é complicado. É complicado. Porque o benefício de prestação continuada não pode ser acumulado com nenhum outro benefício da previdência social. Existe até uma exceção, mas aí é para os idosos da família que recebem renda no valor mínimo. No caso, não sendo a pessoa idosa, esse benefício dela, ele compõe a renda familiar, ou seja, ele não teria direito a um benefício de prestação continuada, né, o filho dela. A princípio, não. Com esses dados que a gente tem, não teria direito. O que ela pode fazer é analisar para ver se teria direito a alguma revisão do valor dessa pensão. Então, se... Vamos dar um exemplo. Pela regra da nova previdência, existe um redutor no valor da pensão por morte, que seria agora de 50% mais 10% por dependente. Porém, no caso de algum dependente que tenha alguma doença grave, não existe esse redutor. Aí seria 100% do valor que o segurado receberia se estivesse vivo. Então, ela pode analisar por esse lado, para ver se o valor da pensão dela está correto. O ideal, eu não estou puxando o braço aqui para assado nenhum, o ideal seria que ela consultasse, pelo menos, um advogado especialista nessa área. Seria bom para tirar todas as dúvidas dela, porque o advogado vai poder verificar toda a situação dela, toda a renda familiar, analisar o histórico do benefício dela, da pensão por morte, ver se o valor está correto. Tudo isso pode ser verificado. Provavelmente, o valor será modificado e a questão dela é procurar um advogado antes, para que não fique nenhuma dúvida a respeito do pedido dela. É, até para não deixar de exercer nenhum direito que ela tenha. Está certo. A dona Maria, a dona Maria conta o seguinte, Sou aposentado há cinco anos e agora fiquei viúva. Terei direito à pensão por morte do meu marido? Aí a dona Maria está muito preocupada com o seguinte, vou perder dinheiro? E daí, doutora? É, a questão da pensão por morte foi modificada com a reforma da Previdência, como a gente vinha falando, porque até a data da reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019, a pensão era de 100% do valor que o segurado receberia se vivo estivesse. Então, se ele era aposentado, por exemplo, o valor da pensão por morte era igual. Se ele não era aposentado, então se calcularia quanto ele ganharia se fosse aposentado por invalidez e esse seria o valor da pensão. Hoje não, isso foi modificado com a reforma da Previdência e existe sim um redutor. Aí, como a gente vinha falando na pergunta anterior, que a pensão por morte vai partir de 50% mais 10% por cada dependente previdenciário. Então, isso acabou prejudicando muito os pensionistas. É, no caso da dona Maria aqui, ela disse que é aposentada há cinco anos e ficou viúva. Ela vai perder algum dinheiro com essa aposentadoria e mais a pensão? Boa pergunta também, muito boa pergunta, porque aí incide também um outro redutor. Existem dois redutores no caso dela. Esse primeiro que eu já falei e um outro redutor por conta de ela já receber um benefício previdenciário. Então, além disso que eu já comentei antes, então vai ser calculada a pensão que ela teria direito, conforme eu comentei, 50% mais 10% por dependente. E aí, o que ela vai poder fazer? O benefício que tiver o maior valor, ela recebe integralmente. Então, seja aposentadoria, seja a pensão por morte, o que tiver o maior valor fica resguardado, a sua integralidade. Porém, o benefício de menor valor pode ter um redutor. Se ele for acima de um salário mínimo, ele vai ser reduzido, sim. Aí, o valor da redução depende do valor da pensão, da faixa salarial que estiver ali. Mas, sim, se for acima de um salário mínimo, ela vai ter perda, sim, vai ter esse redutor. Bom, tem a pergunta aqui de uma anônima. Meu ex-marido faleceu e eu recebi a pensão dele. Ele tinha uma companheira. Vai perder a pensão? Vou perder a pensão para essa pessoa? Ou vou dividir a pensão com ela? E daí, esses homens são terríveis mesmo. Mas, em todo caso, vamos lá. Se ela receber a pensão alimentícia do ex-marido, ela tem direito a receber a pensão por morte. Então, nesse caso, ela vai dividir a pensão com a companheira do ex-marido dela em igualdade de condições. Então, a ex-companheira ou a ex-cônjuge que recebia a pensão por morte vai ter direito a pensão alimentícia e vai ter direito a pensão por morte. Aí, vai dividir com a companheira dele. Divide entre as duas, igualmente. Me diga uma coisa, Doutor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade minha. Mesmo que ele não morasse na casa com essa companheira, ela aprovaria, teria que provar alguma coisa ou não? A companheira que estava com ele na data do óbito? A companheira que... Ou a ex... A companheira... Não, meu ex-marido faleceu... Ah, bom, mas ela fala em ex-marido. É, ela era a ex e acho que provavelmente eles se separaram e ele já tinha uma nova companheira ou uma nova esposa. Então, aí depende muito. Se a ex-mulher dele, que no caso é a pessoa que nos pergunta, se ela recebia a pensão alimentícia, ela tem direito a pensão por morte. Se ela não recebia a pensão alimentícia, aí ela não vai ter direito a pensão por morte. Bem, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Falei aqui com muito prazer com a doutora Luciana Souza e gostaria muito de agradecer a ela e lembrar que amanhã, amanhã não, segunda-feira, eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.